E aí, meu povo do sexto ano, beleza? Tranquilo? Gente, olha só, estou gravando esta videoaula aqui para servir como um instrumento de estudo, tá certo? Este capítulo aqui, nossa aula 30, nossa trigésima videoaula gravada, ela vai servir para você, quando for estudar para o simulado, vir aqui e observar os nomes, os conceitos, tá? Então, vejam essa aula, comenta aí embaixo o nome de vocês que contará como presença e vamos para a nossa aula online, né? Complementar esses assuntos aí, explicar esses assuntos. Então, aqui, o que eu vou fazer nessa aula? Mostrar o que aconteceu com a queda do Império Romano, o principal reino que se forma após a queda do Império Romano, o nome dos reis e alguns nomes que você deve guardar aí para a nossa matéria. Tranquilo? Vamos lá? O Império Romano cai, né? O Império Romano cai. No ano de 486, o importante líder guerreiro da tribo Franco, né? Os Francos eram uma tribo, eram um povo do norte, eram os germanos, né? Os Francos, eles vão ser aí os primeiros povos a se unificar e a formar um reino cristão. Então, isso mesmo, em 486, Clóvis, né? Ele ataca o último posto romano, a Gália, onde hoje ali é a região da França, tá? O Clóvis é importante porque ele vai unificar as tribos francas, né? Os Francos, a gente estudou aquelas características gerais dos povos germânicos. Tranquilo? Os Francos tinham aquelas características. O Clóvis, o líder guerreiro, ele vai unificar as tribos dos Francos e vai ser o primeiro bárbaro a se converter ao cristianismo. Olha que importante. Clóvis é importante porque ele vai formar o primeiro reino bárbaro, cristão. Sim, ele vai converter, ele vai fazer todos os Francos a se converterem ao cristianismo, né? Por que a Igreja Católica é uma instituição que sobrevive? Porque ela convence os Francos a acreditar nas ideias de Deus e Jesus Cristo. Lembrando que esses povos eram politeístas. Então, guarda aí, né? Os Francos invadem a Gália, onde era o Império Romano. O Clóvis, então, ele vai transformar aquela região no Reino Franco. Ele unifica tudo em um reino e vira cristão. Nesse quadro aí, claro, não é um quadro da época, é um quadro posterior que tem na sua pochila. Depois a gente vai lá ver o artista. Nesse quadro aí, você dá pra ver ele ali com a cruz, com a cruz na mão ali embaixo, né? Ele é um reino que vai se tornar cristão. É isso que vai acontecer com o Império Romano. O Império Romano do Ocidente caiu e você vai transformar ele em vários reinos bárbaros cristãos. Tranquilo? Então, guardar o Clóvis, né? E a partir de Clóvis, você vai ter uma série de reis. É uma dinastia. A dinastia Merovíngia. Por quê? O avô do Clóvis chamava Merovil, né? Merovil. Então, você vai ter aí a dinastia Merovíngia, dentro do reino franco. Os descendentes de Clóvis não eram lá muito bons, né? Os reinos depois de Clóvis não vão ser muito bons, né? Eles vão ser considerados reis indolentes. Ou seja, reis aí que não têm poder pra nada, que não servem pra nada. Que estão preocupados com outras coisas e não com o reino, não com a política, não com as guerras, não é? Então, um cargo, né? Um cargo, o major Domus, ou os prefeitos do palácio, que comandam um exército, começa a ficar mais importante que os próprios reis da dinastia Merovíngia. Em 732, um prefeito do palácio importantíssimo, o Carlos Martel, né? Ele vai impedir que os muçulmanos invadam a região da França. Essa é a chamada Batalha de Poitiers, né? Ele vai impedir a entrada dos muçulmanos na França, né? Lembrando que os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Então, esses prefeitos do palácio começam a ficar mais importantes que o próprio rei. Até que 751, o Pepino Obreve, olha que nome bonito aí pra você colocar no seu filho, Pepino Obreve, vai tirar o último rei, Merovíngio, e ele vai se pegar o trono e vai virar rei. Aí, terminamos com a dinastia Merovíngia, né? Aí é a Batalha de Poitiers, olha lá, aqui é o norte da África, a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal. Os árabes começam a avançar ali, né? E ali, nessa seta vermelha, 732, século VIII, ocorrem as batalhas entre os muçulmanos e os francos, tá? E os francos impedem que os muçulmanos terminem aí de conquistar a Europa, tranquilo? Os reis indolentes caem, sobem esses majordomos que vão virar reis. Você começa a dinastia Carolíngia, século VIII a século IX, né? Esse reino franco vai sofrer uma expansão territorial, vai ser uma aliança entre a igreja e o rei, né? Os reis serão coroados com aval da igreja. Você vai ter a doação de terras pra igreja, os estados pontifícios, né? E o principal rei será o rei Carlos Magno, o famoso Império Carolíngio, beleza? Carlos Magno, o Império Carolíngio. Ele vai organizar todo o reino franco, vai ser o período mais próspero de todo o reino franco. Algumas coisas que ele vai fazer aí. Ele vai dividir o império em províncias reais. Ele vai criar cargos de nobreza. Ele vai dividir o império em condados e vai ceder esses territórios aos condes. Ele vai dividir esse império em ducados e vai ceder esses territórios aos duques. Ele vai dividir esse reino em marcas e vai ceder a marca aos marqueses. É uma forma de administração. É uma forma de governar melhor o império. Ele vai criar uma nobreza. Guarde bem isso, que o próximo capítulo será a herança disso. Você vai ter os Missi Dominici, que são inspetores do rei. Eles estão ali atentos ao que acontece no reino e contam tudo ao rei. Ele vai organizar as leis escritas. Ele vai organizar a moeda do império. E ele vai fazer aí um desenvolvimento cultural nesse império carolíngio. Ele vai criar escolas. Ele vai criar mosteiros. Ele vai incentivar a escrita. Ele vai traduzir textos da Grécia, de Roma Antiga. Ele vai ser coroado em 1800 o imperador do Ocidente. É como se o império romano tivesse voltado na mão de Carlos Magno. Porém, ele morre. Nem tudo dura. Com a morte de Carlos Magno, todo o reino franco vai ser passado aos filhos de Carlos Magno. Você vai ter, em 843, o Tratado de Verdun. Ou o Tratado de Verdun. Fala aí o sotaque. O francês Verdun. Ou Verdun. Aqui nós mesmos. Os três filhos de Carlos Magno. Carlos vai pegar a França. Tem o território da França Ocidental. Luiz, o germânico. Território da França Oriental. E o Lotário. Lotário. Olha só esses nomes. O território do meio entre as Franças, que é conhecido como Lotaringia. Como o reino de Carlos Magno foi dividido para os filhos, óbvio, o reino não é forte como com Carlos Magno. Esse reino vai sofrer novas invasões. Invasões dos povos vikings, invasões dos eslavos. E vai contribuir para a queda e o enfraquecimento do reino. Essa mistura das invasões bárbaras e esses povos aqui, francos, vai formar o que a gente vai chamar de sociedade feudal. A galera começa a se isolar no campo e buscar abrigo àquela nobreza antiga. O rei vai enfraquecer o seu poder. A contribuição para a sociedade feudal guarda aí para a gente estudar na próxima aula. Olha só aí o território. Esse era todo o reino francês em vermelho. Em vermelho. Para o Carlos em verde. Luiz. E o Lotário, o centro. Aqueles ali são os estados pontifícios. São terras. São terras que o pepino doou para a igreja. São territórios da igreja. Galera, dê uma pincelada legal no capítulo 12, certo? Essa aula aqui, se você quiser voltar a estudar para o simulado, venha nessa aula. Vamos agora para a nossa aula ao vivo, ler a apostila, complementar o conhecimento dessa aula e resolver os exercícios. Muito obrigado. Até lá. Abraço. E aí E aí